Oi gente, tudo bom? Aqui é o Alex pra mais um vídeo do nosso papo semanal com perfumes usados da semana. Hoje vim trazer um papo bem legal com vocês, porque eu fiquei pensando assim, se eu sou o influenciador, né, como muita gente fala, eu acho que eu tenho que trazer coisas legais. E eu tava conversando essa semana com os meus amigos, com o Austin e com a Lucélia, que são figurinhas carimbadas aqui no canal já, né, a Lu é minha parceira, o Austin também é meu parceiro aqui no canal, então são meus amigos, então eu conheço muito com eles. Eu tava falando sobre o toque, né, eu sou uma pessoa que eu tenho toque, tá? Transtorno obsessivo-compulsivo, pra quem não sabe, né, além de ser depressivo, ansioso, eu também tenho toque, tá? Então tudo contribui pra ser essa pessoa maluca que vocês veem aí. Mas, gente, brincadeiras à parte, é... Eu tenho toque, e aí tem uma coisa que às vezes me incapacita de fazer as coisas, que são os pensamentos obsessores, né, os pensamentos obsessivos. A pessoa que tem toque, ela naturalmente já tem pensamentos obsessivos, isso é uma coisa que faz parte do estereótipo do obsessivo-compulsivo, que é o quê? É... Muita gente... Ó o bichinho aqui, peraí, o bichinho da luz. Sai, bichinho. É... Muita gente conhece o toque através daquelas coisas de estereótipo de televisão, que é... Ah, a pessoa que tem toque, ela esquece de fechar, ela ficou conferindo se ela fechou a torneira direto. Ah, a pessoa que tem toque, ela fica obsessiva em trancar a porta, em apagar o fogo e... Então, assim, na verdade, também, tá? Mas não é toda pessoa que tem toque que é desse jeito. O meu toque, ele se manifesta na forma de pensamentos obsessivos, que é uma briga que eu tenho com alguém, se torna uma pauta na minha cabeça de uma semana, coisas que eu crio na minha cabeça, coisas que não são verdade, mas que eu acabo criando na minha cabeça e acabam se tornando pensamentos obsessivos, que vêm em momentos inoportunos, é... Isso, normalmente, não são coisas que são boas pra nossa cabeça ficar pensando, imaginando e confabulando. São coisas ruins. Normalmente, são coisas que, às vezes, estragam o nosso dia, coisas que não são verdade. Você já ouviu, por exemplo, pessoas que falam, assim, que, às vezes, estão do nada, começam a pensar que estão esfaqueando uma pessoa, vem uma faca, já se imaginam matando alguém, ou que tem até problemas até piores, com pensamentos obsessores terríveis. Isso é um pensamento obsessor, né? Isso é um pensamento obsessivo. É uma coisa incontrolável. É algo como se o pensamento fosse obcecado pela sua mente, e ele quisesse entrar nela o tempo todo. E isso, às vezes, incapacita a gente, porque eu, às vezes, quero fazer alguma coisa, e eu não consigo trabalhar porque eu só fico pensando naquilo. E não é uma coisa boa. Não é, tipo assim, nossa, eu quero comprar um perfume, eu fico o dia inteiro pensando nisso. E se isso te incapacita, também é um pensamento obsessivo que tem que ser tratado. Mas, normalmente, são esse tipo de coisa. É uma briga que eu tenho, que eu fico pensando, alguma coisa que alguma pessoa me falou, e eu fico tomando aquilo como verdade absoluta. e aí eu fico, sabe, me remoendo sobre aquilo. E esses pensamentos, normalmente, eles vêm do tempo todo. E, às vezes, eles impedem a gente de conseguir comer, conseguir trabalhar, conseguir ter uma vida social saudável. Então, a minha dica pra vocês hoje é que, se vocês estiverem tendo qualquer tipo de pensamento que tá te incapacitando, que tá te preocupando, que passa mais de uma semana, duas semanas, e você não consegue se desvinciar dele, vai num psiquiatra. Vai tratar disso, que, às vezes, é uma ansiedade que pode ser o começo de um toque, tá? Então, tomem cuidado, prestem atenção em como a saúde mental de vocês está, porque a internet faz muito mal pra gente. E, se a gente não se tratar, a gente transforma isso aqui em uma coisa legal, em uma coisa muito ruim. E, às vezes, é o próprio uso da internet, as negatividades, né? As palavras, não a negatividade energética, mas a negatividade verbalizada, um comentário ruim, que, às vezes, transforma a nossa vida num inferno, tá? Então, bora lá pros perfumes da semana? Vamos lá, então. Gente, eu usei muita coisa essa semana, tá? Muita coisa. Mas eu usei, especificamente, dois perfumes pra dormir. Um deles foi o Sweet Honest, né? Que é um perfume bárbaro, maravilhoso, que eu herdei, né? Esse gosto da minha madrinha do canal, né? Que está mais viva do que nunca, inclusive fizemos collab, que é a Lali Oliveira. Eu falo herdei porque, quando eu crio meu canal, eu peguei isso dela, né? Eu puxei, né? Herdei a palavra errada. Eu puxei isso dela, porque ela gosta muito do Sweet Honest, e acabei sendo contaminado, né? Fui picado pelo Sweet Vírus, e acabei me tornando um obcecado pro Sweet Honest. Eu amo essa fragrância, acho divina pra dormir. Ele é inspirado no Chanel 19, eu acho, se não me engano. E aí, chegou um perfume pra mim. No sábado, eu já usei ele no sábado pra dormir, que é o Aurelius, da Cópias, empresa de contrativo. E assim, ele é bem gostoso, ele parece... Assim, quanto mais ele seca na pele, mais ele fica parecido com o Aventus. Mas eu acho que ele não é um mega contratipo do Aventus, porque eu acho que a bergamota domina aqui. Mas ele é um perfume tão gostoso, gente, pra usar assim no dia a dia. Ele vai entrar no hall daqueles perfumes de enxaqueca, sabe? Muito gostoso pra usar assim no dia a dia. Achei a fixação dele razoável, de umas seis horas. Perfume gostoso. Então vamos agora pra os usados do dia a dia. Eu já vou mostrar o que eu usei na segunda, porque vocês já sabem, porque quem assistiu o vídeo da semana passada, já sabe que eu usei o Una Blush. Porque eu recebi um comentário de uma sem vergonha aí, que fica volta e meia, vem aí comentar, me xingar e etc. E eu falei, ah, já que eu tô ousado mesmo, hoje eu vou usar o Una Blush. O Una Blush, gente, ele vai na linha do Labelle, da Jean-Paul Gaultier, mas eu acho que ele vai na vibe de perfumes tipo o Classic, sabe? Só que eu acho que ele é como se ele fosse uma versão moderna do Classic, da Jean-Paul Gaultier. Maravilhoso. Muita flor de laranjeira, baunilhado, bem gostoso aqui. Uma pena que a Natura tirou ele da linha regular, né? Porque ele é muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Ah, e ainda falando de Natura, que eu usei essa semana, eu usei esses dois perfumes da Natura. Eu usei acho que na terça-feira o Vero, se eu não me engano. Um perfume que vai na linha do CH-Man tradicional, da Carolina Herrera. Muito gostoso. Um doce com couro, ele tem um pouco de baunilha aqui, mas ao mesmo tempo que ele tem couro, ele é um couro abaunilhado, bem gostoso. E, gente, fiquei sabendo que ele volta, viu? Muito em breve. Mas, se vocês querem um perfume que está na linha da Natura, que é similar a ele, o Natural Homem Neo, falam que é bem parecido. Eu não provei ainda, mas... Já todo mundo fala. Não se fale outra coisa. E usei também essa semana o Homem Sagaz, que o Carlos Henrique, lá do grupo da Sony, falou que eu estava um proletariado chique. E, assim, gente, eu, quando eu comprei ele, eu não achava ele parecido com o Eros, da Versace. Mas, cada dia que passa, eu acho ele mais parecido com o Eros. Eu, inclusive, desisti da ideia de comprar o Eros, porque, pra mim, o Homem Sagaz já me satisfaz. Eu amo a linha Homem, pra mim. Tirando o Homem Emocione, que é um perfume que eu vou me desapegar, de resto, eu amo. Muito gostoso, maravilhoso, adoro. Acho incrível esse perfume. Aí, deixa eu ver se eu usei mais coadinatura essa semana. Não. Aí, passei uns dias com enxaqueca, né? E usei o Incense Ateza, da O Boticário. O mês já está acabando. Logo, logo, vou comprar outro, né? Porque não fico sem. Ai, gente, é... Esse perfume eu comprei no começo do canal. Logo que eu comecei o canal, eu tinha o Incense Ateza, e ele já está, ó, no finalzinho. Então, já faz três anos que eu tenho esse perfume. E, assim, gente, é um inspirado no C.K. Wan, que, pra mim, supera o original, assim, com muita facilidade. Não vou ficar falando de qualidade, eu digo de fragrância. Ele é mais gostoso. Então, assim, eu prefiro. Não estou entrando em questão dele ser melhor em qualidade e tal. Até porque eu acho que eles são bem parecidos em questão de qualidade, porque a Calvin Klein não é uma marca de ultra luxo, né? Mas ele é bem gostoso. O Incense Ateza é um perfume que eu gosto bastante. E eu não trocaria ele pelo C.K. Wan. Eu até teria os dois, pra falar a verdade. Gosto muito. O meu está no finalzinho, daqui a pouco ele acaba. Mas bem provavelmente que eu vou comprar um backup dele antes que ele acabe. E aí, eu usei, também essa semana, o Ambrei, porque eu estou viciado nesse perfume. Valentino Viegas Acertou demais essa fragrância. Valentino Viegas. Não Viegas. É Viegas. Acertou demais essa fragrância, porque é um perfume, assim, cheirinho de pele limpa. Cheirinho de pele depois de um banho com sabonete fino. Maravilhoso. Muito gostoso. Pra mim é um perfume que vale muito a pena. Provem. Provem que vocês vão gostar. Usei essa semana também um esquecidinho, né? Porque toda semana tem um esquecidinho da semana. Que era o Exclusive in Black. Um perfume, assim, oceânico, aromático, bem gostoso, assim. Ele tem, se eu não me engano, nota de calônia, mas não tem cheiro de ovo. Tem gente que estava comentando até Ah, tem cheiro de ovo. Não tem não, gente. Ele é bem gostoso. Inclusive, tenho que usá-lo mais. Porque ele é bem legal, esse perfume. Eu usei bem pouquinho dele. Usei muito quando chegou, depois eu dei uma parada de usar. Mas no verão, ó, vai arrasar. E aí, usei o Egeo Bomb Black barra caramelo, né? Que é praticamente a mesma coisa. Ah, tem um cheiro de caramelo, de sorvete napolitano, de um toque de limão com couro também. Muito gostoso. E assim, gente, não é pena a Boticário ter descontinuado essa versão e colocado uma versão mais fraca no lugar. mas esse aqui acabando eu compro o Black, né? Enfim, né? A única escolha que eu tenho. Aí, essa semana, eu usei dois perfumes importados. Eu vou até puxar eles pra cá pra poder já falar sobre eles. Usei durante um dia que eu tava meio borocochô. Eu falei, ah, vou usar o Dolce & Gabbana Light Blue, né? Pra ver se dá um up. E até porque, como ia chegar o Salácia da Copias, eu queria, né? Ter uma uma vivência com o Light Blue pra eu poder fazer uma revisão, né? sobre ele logo de cara, né? Então, tá com o Light Blue fresco na mente pra poder falar. E, gente, o Light Blue é maravilhoso, né? Também é um perfume que eu tenho há quase dois anos já. No meu aniversário vai fazer dois anos, inclusive. E é um é uma maravilha, né, gente? Pensa num perfume gostoso. É maravilhoso. Ai, muito bom, gente. E eu paguei tão barato nele na época, eu paguei 250 reais. pensar que dois anos esse perfume já tá quase 500 reais. Mas, infelizmente, vou ter que juntar dinheiro e comprar outro na hora que ele vai acabar, porque eu amo o Light Blue. Não fico sem. É um xodó, é um perfume maravilhoso, um querido da coleção, eu amo muito. Ai, gente, amo o Light Blue, o Light Blue é perfeito, né? E usei um dia pra trabalhar, né, na verdade. E aí, teve um dia que foi o aniversário da minha amiga Regina, mãe de Jéssica, minha melhor amiga. E aí, eu usei, no dia do aniversário dela, o Stronger Refuel que eu amo, amo, amo. Né? Uma paixão compartilhada com o meu amigo Washington. Perfume especiado, gostoso, tem canela, tem cardamomo, noz moscada, um monte de coisa. Ele é bem gostoso. Eu falei, ó, noz moscada, mas não lembro. Mas cardamomo, certeza. Mas acho que ele tem noz moscada também. É um perfume bem gostoso, sabe? Pensa naquele perfume que tem um custo-benefício muito bom. Eu paguei bem barato esse perfume na Black Friday do ano passado. Eu comprei ele pra ir no casamento do meu irmão. E fui, deu tempo. Chegou, tipo, em cima. Chegou um dia antes. E é um perfume muito gostoso que eu amo. E, assim, é aquele tipo de perfume que você conhece na amostra, se apaixona e quer o perfume. É bem esse perfume aqui mesmo. Eu amo o Stronger Fuel. Amo. Acho um perfume maravilhoso e pra mim... Não foi ano passado, foi ano retrasado que eu comprei ele. Eu comprei o Light Boy no mesmo ano. Mas eu amo, gente. Aí eu usei ele na sexta-feira. E foi isso, gente. Então, esses foram os usados da semana. Se você gostou, já deixa sua curtida. Conta aqui pra mim quais foram os seus usados da semana. É isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus e tchau. 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 Tchau.